Meus amigos, bom dia, boa tarde a todos, tranquilo? Gente, eu vim aqui hoje para falar para vocês, vou mostrar para vocês uma casa prontinha no Lago Corumbá, uma casa com 100 metros de construção, um terreno de 800 metros quadrados, toda cercada por árvores, toda cercada por árvores, legal? E com acesso ao lago. Gente, a casa é de dois quartos, com a Queen L, pisa na cerâmica, tem blindex na casa. Olha, eu acho que é um investimento maravilhoso, você quer uma casa com acesso ao lago? É um ágio baratíssimo, com as prestações maravilhosas, entre em contato comigo e eu vou te passar exatamente a questão dessa casa. Eu acho que o Corumbá 4 está na sua mão, está chegando, hein? Vamos lá? Quer ver a casa? Vou mostrar para vocês algumas imagens. Um abraço! Aqui é a entrada, área, área, matinha, aqui é a sala, cozinha, cozinha tudo de vidro, e sai aqui para o fundo. Aqui tem o corredor, quarto, corredor, banheiro. Aqui tem o outro quarto. Esse quarto aqui, ele é bem grande. Aí sai do corredor. Beleza de Deus. Beleza de Deus. Esse aqui é um lado. Um braço no fundo do loteamento, do condomínio. Beleza de Deus. Um braço no fundo do loteamento, do condomínio. Lembrando também que além de todas as imagens que vocês viram, tem um pó mar também, com muata, jabuticaba, acerola, banana e algumas outras frutas. Legal? Entre em contato com o telefone que vai aparecer aqui embaixo e eu vou levar vocês lá no Curumba 4, ali na região de Abadiânia. Ok? Muito obrigado a todos. Um excelente dia. Obrigado. Obrigado.